Neste domingo, os robôs vão invadir a sua temperatura máxima. Ninguém aqui vai pro ferro velho. Eles estão fora de forma, enferrujados e até caindo aos pedaços. Mas continuam cheios de energia. Força, vamos lutar! E vão botar pra quebrar numa aventura muito pirada. Estamos batendo! Robôs, neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima.